Salve, salve, molecada, fora na área pra mais um videozinho aqui pra vocês de Rocket League. Vamos que vamos de Rocket League, que a gente tá embrasado. A gente tá... Tamo na pegada, tamo bem. Hoje a gente vai tá jogando de novo com essa skin aqui, ó. Tô até saindo da última partida, que eu tô gravando uma em cima da outra. Que foi a partida de 2v2. E a gente tá aqui com o nosso carrinho brabo aqui, nosso carrinho excelente. Que por enquanto é só vitórias. Então, vamos no 3v3, torcer pra continuar com essa sorte. E bora, que bora pra cima deles. Bora nessa, galera, 3v3. Tamo aqui com o Cochi Loco e com o Fishi no time. Jogando contra o Panic Snow, o X-Burro do Shrek e o outro Panic Show, velho. São dois Panic Show. Eles tão jogando... Ô, caramba, eles tão jogando juntos no mesmo videogame. Caramba, os caras, velho. Aí vacilamos. Os caras trombaram em mim ali, meu próprio parceiro me tirou. Tá ligado? Aí, ó, pulou igual um maluco. Eu tentei fazer o que dava ali, né? Também não fui muito bem, mas... Tava numa situação ali que eu não tinha muito pra onde ir. Tava complicado. Não teve como. Vamos nessa, vamos seguir. E bora nessa, velho. Confia que vai dar certo. Vai lá, Fishi. Fishi vai indo lá. Paraônico vai ficar mais na zaga. Não pode tomar muito gol. Porque 3v3 é um jogo mais truncado, né? Olha lá os caras, meu Deus do céu. Vai, vai, Fishi. Nossa senhora. Não dá pra confiar, meu time tá horroroso. Meu time está horroroso. Nossa. Deixou o gol aberto. Quase que o farol busca, ó. Caramba, velho. Uma bora nessa. É, sem problema. Vou falar pros meus companheiros aqui que é sem problema. Pra eles ficarem tranquilos. Beleza? Putamos ali, o cara levou a melhor. A gente tem que ficar ligeiro. Opa, opa, opa. Opa. Nossa senhora. Vai, Fishi. Beleza. Bem que show. Não foi muito bem. Tá tranquilo. Vai, tira essa bola. Cruza. Toca. Fishi do céu, mano. A bola estava na sua frente. Por que você não foi? Complicou, rapaziada. Deu pra ver que complicou. É aqui. Se eu fico na zaga, é ruim. Pô, é bom porque os caras não sabem marcar, mas ao mesmo tempo, se eu fico na zaga, é ruim porque os caras não sabem fazer gol, não sabem fazer jogada, não sabem fazer nada. Então, assim. Beleza, ó. Faraônico, a defesa. Eu vou ter que defender e depois atacar, velho. Vamos ver se essa bola pinga de um jeito legal. Ó. Ai, caramba, velho. Não precisava fazer. Tem que fazer a jogada inteira, velho. E torcer pra... Pra conseguir dar tempo de defender e fazer o gol. Ó os caras ramilando. Ó os caras ramilando. Cadê vocês? Cadê vocês? Não tá. Caramba, caramba, caramba. Beleza, meu querido. Panic Show 1 vai tirar. Vamos lá. Tirei pra lá. Pelo menos joguei pra fora. Vixe. Paraônico. O aéreo. Hum, queria pegar o turbo. Não consegui. Complicou. Vai, cochilo. Vai, cochiloco. Vamos ver se tu consegue, velho. Nossa, eu não peguei esse turbo. Aí lascou, cara. Aí lascou. Esses caras não sabem defender, velho. Lascou. 3x0 pros caras. 3x0 fora o apavoro, né? Olha isso. Cochiloco. Eu tive que fazer uma curva ali esquisita. Saí também todo torto pra defender. Vamos lá, velho. Eu não vou desistir, não. Eu acho que tem uma esperança ainda. Quem sabe. Mas vamos ver. Panic Show aqui. Quase achou aquele golzinho, né? Seria bom porque na época tava 2x0. Ia ficar 2x1. Ia ficar um joguinho mais fazível. Olha o passe do farol. Olha os caras vão ramelar. Tá lá. Tá lá. O Fisch foi lá bater. Gol do cara. O Optimus Prime deu um belo chute aqui. Apesar de não ter sido nada demais. Porque... Porque... Olha aí. Olha aí. Ia ser gol, eu acho, já. De qualquer jeito. Porque eu tenho que dar moral pros meninos, velho. Tô carregando? Tô carregando. Mas tem que dar moral pra eles. Pra eles pegarem confiança. E jogarem melhor do que jogaram. Ai, meu Deus do céu. Se esse cara vacila, eu guardo. Eles tão vacilando. Vai, vai, Fisch. Briga um pouquinho aí. Tapa do faraônico. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver o que vai acontecer ali, ó. Os caras podem se complicar. Olha o tapa. Cadê você, Fisch? Hum, Panic Show. Tirou. Panic Show 1, Panic Show 2, não sei. Nossa Senhora, os caras erraram tudo. Meu Deus. Beleza. Vamos lá. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Hum, o cara veio, velho. Na voadora. Louca. Vai, Fisch. Hum... Ah! Acabou o meu turbo. Eu vi a bola ali chegando. 4x1. Acabou o sonho, viu, rapaziada? Se 3x1 tinha um sonho ainda, ó. Tentei. Não tinha como, velho. A bola tava mais rápida que eu. Mesmo com o turbo. E aí acabou o turbo e esquece, né? Mas... Esperança é a última que morre, né? Mas complicou bastante a nossa situação, velho. Como eu falei, 3x3 é um jogo mais truncado, velho. É normal se não conseguir fazer tantos gols, né? Até que 1x1... Nossa, cara. Os caras são ruins, viu, velho? Os caras são ruins, porém é que os caras do meu time também são ruins. Pegar um turbo. Cochiloco. Deu tapa. Vai fazer o gol, Cochiloco. Olha como os caras são ruins, velho. Olha como os caras são ruins, mano. O cara tava sozinho e ele não conseguiu chutar a bola, mano. De frente pro gol. Beleza. Para a ONU, que vai mantendo viva aqui a esperança do ataque. Complicou, a gente vai tomar mais um. Olha como os caras não tem como. Não tem como carregar, rapaziada. Infelizmente, pesou demais pra mim, velho. Eu não sou bom nesse nível pra carregar. E, cara, que isso. Os caras tão errando também umas coisas que não dá, né? Pra acreditar. Uma coisa muito... Muito bobeira. Não é aqueles erros que beleza. O cara, né? Podia ter feito um gol que era mais difícil. Ou uma defesa que era mais difícil. Era, pô, a bola pingando na frente dele, cara. Ele não consegue acertar a bola. Nem ir na bola. Nem pra brigar. Faz gol. Olha isso. Tá vendo o que eu tô falando? Pô, o cara... A bola parada na frente dele, velho. Aí vai ser gol de novo. Erra. Beleza. Beleza. Sério. Complic... Olha isso. Nossa senhora. Que tragédia que é isso. Beleza. A bola vai morrer aqui. Tá vendo o que eu tô falando? Nossa senhora. Eu passei da bola, velho. Caramba. Nossa. Vai, olha o cochilo. O cochilo louco. Beleza. Nossa. Vai, Fishing. Nossa senhora. A verdade é que o Panic Show 1 é o cara que, velho, sobressai do outro time. Só que os outros caras do outro time também não são tão horrorosos, velho. Então... Complica, né? Complica. 6x1. Difícil. Faltando 20 segundos eu não vou desistir agora, não. Agora que falta 20 segundos vamos jogar. Né? Já vim até aqui. Eu não quero mais um 7x1. Beleza. Boa, Fishing. 7x1 não dá, né, mano? 7x1 não dá. Beleza. Olha o tapinha do farol. Vai, cochilo. Faz um 6. Tá lá. 6x2. No último segundo pra você que ficou aí até o final do vídeo. Golzinho do farol. Belo passe. O Fishing era o melhorzinho, velho. O cochilo louco também não era nada bom. Mas na zaga eles têm muito que melhorar também. Mas é isso aí, velho. 6x2 vai acabar. Tem que pingar a bola no chão aqui, ó. Opa, opa. Ai, pena, hein? Olha só, velho. Mais um minutinho. Podia ser que esse jogo aí virasse o rumo. Mas não rolou. Infelizmente não teve como. A gente tentou, mas não deu. A gente vai ficar por aqui nessa. É isso, né? Também se a gente ganhasse todos ia ser brabo. Infelizmente não rolou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do meu time. E se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda. É nóis e até a próxima, rapazada. Tchau.